Boa tarde meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Palco do Momento BR-101 aqui em Barra Velha. Eu estou indo agora, agora é 13 horas e 13 minutos, 29 graus, tá chove ou não chove, tô passando aqui na beira da praia ali, coisa mais linda, né? Hoje o marzão aí tá tranquilo, tá calmo, tá sereno. Eu tô indo fazer uma coleta ali em Itajaí, vou coletar na GDC, vou descarregar na fábrica da GDC, vou voltar na GDC pra carregar pra São Paulo. Barueri é o próximo compromisso dessa semana, desse fim de semana, né? Porque hoje já é sexta-feira, então eu vou, meu Deus, e olha a fila que tá aí na... Quero ver eu chegar no prazo de duas horas lá pra carregar esse caminhão aí que eles me pediram. Olha a fila gigante que tá aí, meu Deus do céu, gente. Aqui é toda a vida a mesma coisa, não muda. Meu Deus, que calor também. Pegar um pouco o ar aí pra dar uma refrescada aqui na galinha. Então, meus amores e minhas amoras, tô indo ali, né, fazer essa coleta, vou coletar uns pallets, vou descarregar na fábrica e vou voltar porque meu horário de carregamento pra São Paulo é 5 horas da tarde. Vou em Barueri, pra mim a descarga é pra segunda-feira, eu pretendo sair esse domingo 5 horas da manhã, porque amanhã é festa de aniversário da minha neta, eu pretendo sair às 5 horas da manhã daqui de Barra Velha. Eu quero carregar hoje, dependendo do horário, meu, botei o banco muito forte, hein. Dependendo do horário, eu quero voltar pra casa, né, pra amanhã comemorar hoje o aniversário da Ruth, da netinha, né, gente? Vocês já conhecem a minha netinha linda. E aí eu quero estar junto amanhã na festa. Semana passada foi aniversário, a festa de aniversário do meu príncipe e esse final de semana foi o da netinha. A filha também fez essa semana passada, né, domingo, dia 20. Então, eu tinha deles 7, 20 e 25. Esse mês eu tenho 3 aniversariantes na mesma casa. Então, são 3 aniversários, né. Esse, mas eu, a gente prioriza o das crianças, porque eles gostam que a gente esteja em casa. Então, eu tô indo lá. Olha aí, meus amores e minhas amoras, a fila que tá aí. Como é que eu vou conseguir chegar 2 da tarde certinho lá no compromisso? Fala pra mim. Isso que eu saí cedo de casa, tá? Eu saí de casa, não era nem 11 horas. Aí, vim ali na Barravas, ali na Transbem, deixei o carro, né, peguei o caminhão. Pega o ônibus, vai lá, abre plano de viagem, volta, pega o caminhão, passa macro, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. Daí que sai pra viagem. Aí, cheguei na portaria ali no checklist, ali tem que abrir baú pra eles darem uma verificada. E é tudo assim, então, é complicado, né? Mas fazer o quê? Vamos ver se a gente consegue chegar aí até 2 horas, né? Deus que abençoe pra que dê tudo certo. Então, meus amores, aí eu quero ver se eu consigo, né, se eles deixarem, porque eu pedi autorização pra sair domingo de manhã e eles não disseram que eu tenho que pedir pro Mauro. Mauro é o nosso chefe de cargas, né? Ele que decide se a gente fica, se a gente vai. Então, eu mais cerca pouco vou passar uma mensagem pra ele, pedindo pra ele me autorizar sair domingo 5 horas da manhã ou 4 e meia da manhã ou 4 horas da manhã, que eu sei que não vou deixar, né? Mas 5 horas eu sei que eu saio. Meu Deus, gente, se eu sair 5 horas da manhã de domingo quando é 4 horas da tarde eu tô lá no cliente em São Paulo porque em São Paulo não é tão longe assim, né? Não é o fim do mundo pra ir lá em São Paulo rapidinho ali pela Regis, tudo duplicado, então é só motivo de conseguir chegar, né? E saindo bem cedo, saindo 5 horas da manhã quando é meio-dia meio-dia eu tô lá por registro por aí talvez até um pouquinho mais de registro eu consigo ir domingo até o cliente mas vamos ver se o Mauro vai me autorizar então, meus amores e minhas amoras continua a fila aí, né? comendo solta e nós aqui, firme e forte, né? só esperando a hora de chegar ali no destino ali pra fazer o carregamento complicado, né? eu acho que devem tá consertando a pista você só pode porque esse horário, tá? essa muvuca aqui 1h38 eu os ajudo que eu chegue no horário certo, né? horário de 2 horas lá que é o meu horário de carregamento não cheguei nem pisarras ainda vamos ver, né? o que vai dar também chegar com 10, 15 minutos de atraso não muda a nossa história não muda nem um pouco a nossa vida a vida da gente é uma caixinha de surpresas ainda bem que eu saí cedo então ninguém vai poder pegar no meu pé ah, que tu chegou à tarde daí pegou essa filaça aí não eu saí cedo cheguei cedo na Transbem fiz tudo de acordo mas não é eu que mando na BR, né? e aí bom, meus amores e minhas amoras acabei de chegar aqui na Eco Eco Mad uma coisa assim tô aqui, ó aguardando aqui pra pra carregar o rapaz mandou eu esperar aqui, né? aí, ó olha só olha só o rolo que vai dar eu vou carregar daí eu vou ter que ir lá não sei aonde descarregar e depois eu tenho que voltar pra carregar quer dizer, 5 horas da tarde agora já são duas vai dar 3 horas da tarde até eu carregar pegar a nota ir lá descarregar eu não sei não se eu vou dar conta de a 101, tá? um caos um caos hoje que é véspera de feriado, né? o povo as pessoas estão descendo pra ir pras praias pra visitar os parentes nessa época do ano eles gostam, né? feriado e carnaval não vai ter a bagunça do carnaval mas vai ter a restrição vai ter normal a a restrição nas estradas pros caminhões, né? e e o feriado normal, né? então nós que lute, né? tá bem congestionada a 101 eu levei mais ou menos é eu saí ali da Transbem meio dia e meio não uma hora eu levei quase três horas pra atravessar de Barra Velha a Ita aqui a Navegantes aqui, imagina agora eu vou lá e na mais pra frente aqui em Itajaí na GDC só que eu vou na fábrica eu não vou na ali pra carregar eu volto depois ali pra carregar eu quero só ver o tumulto tô toda atrasada, gente mas não é culpa minha não tenho nada a ver com isso, né? as estradas tão caos e é isso agora eu vou mandar mensagem lá pro Mauro pra ver se ele me autoriza a sair domingo 5 horas da manhã pra ver se eu consigo pelo menos participar da festinha de aniversário da Ruth que é uma linda da minha avózinha que tá completando sete aninhos a minha princesa ah meu Deus que linda, gente deixem muitos parabéns pra minha princesa Ruth e muito coraçãozinho também então é isso amores e amoras eu vou ali dar entrada no carregamento e daqui a pouco eu volto aí conversar mais um pouquinho com vocês bom pessoal não pode filmar carregando, né? fui mas assim tá ali, ó tá carregando já graças a Deus então meus amores e minhas amoras ó, já ganhei presente aqui da Eco Mate Mate? Eco Mate e as meninas tão aí, ó a Aline Gabriela a Gabriela que é atrás de mim Dara a Dara e a Maria a Maria já foi na frente foi rapidinho fui muito bem recepcionada graças a Deus aqui que coisa boa elas ficaram bem contentes de ver a gente aí pilotando a máquina, né? o Pantera cor-de-rosa meninas e elas tão tudo aí agora a gente vai fazer uma foto ali pra deixar registrado esse momento, né? em que a gente veio carregar aqui e foi muito bem recebido pelas meninas meninas de ouro da Eco Mate vamos ali fazer essa fotinha então, né? depois a gente volta aí não tá tudo bagunçado ali que eu fiquei desde sábado em casa aí eles entram no caminhão eles bagunçam tudo por dentro e fica aquela folia daí como eu vou viajar eu arrumo tudo de volta a gente pode olhar pra mim pode olhar claro que sim pode entrar fique à vontade vem aqui eu vou abrir aqui pra vocês vou abrir aqui pra elas olharem não reparem com a foto tá me amadando tá meio bagunçadinha aqui abri acho que eu abri lá vê se eu abri puxa aí então, amores e amores podem entrar as meninas vão entrar aqui, gente ó entrem olha só elas vão entrar agora aqui entram todas podem entrar não se preocupem com o tapete não olha só recebendo a visita aí das meninas da Eco Mate olha só as meninas de ouro aqui vieram visitar o Pantera Coor de Rosa, né? eu posso ir caminhando eu não sabia eu posso andar de salto subir a escada esse salto ainda consigo meu Deus olha só descasquei a mãe ela não, Gori a minha caixa de piscina ali do lado era todas rosa mas infelizmente se acabou tudo é uma longa história queimou geladeira queimou inversor queimou micro-ondas queimou forno queimou tudo não fiquei com nada estou só com a carcaça agora temos que trabalhar para fazer outro então vamos fazer umas fotos ali com as meninas né? aqui da Eco Mate e depois vamos seguir lá para a GDC para fazer o descarregamento voltar aqui na GDC de novo carregar de novo e seguir viagem para São Paulo meninas muito obrigado pelo convite de vocês tá bom? que agradeço então pessoal agora nós vamos fazer umas fotos aqui na frente né? do Pantera cor-de-rosa olha só as meninas bem felizes ali ficaram encantadas com o Pantera por dentro gostaram bastante ó afinal a gente agora pode ir para para viajar na hora que precisa pegar férias ou depois uma por vez para dar um passeio uma de cada vez tá vendo? já vão aprendendo também né? saber aí como é que é o dia a dia dos caminhoneiros das caminhoneiras né? mas pelo que eu percebi aqui vocês dão valor para os caminhoneiros né? vocês a gente é muito bem tratado então eu acredito assim que aqui elas já sabem o valor que é estar longe de casa estar na estrada deixar a família deixar todo mundo né? então é isso aí vamos esperar quem que vai bater a foto? a Gabri vamos esperar ela até eu chegar olha só gente aqui é o trevo de Itajaí que bagunça é essa gente? é todo som do dia a mesma coisa eu estava entrando para dentro da cidade eu tive que sair porque a minha carga mudou então não é mais aqui na não é mais aqui na dentro da fábrica já é lá onde eu vou carregar e agora estamos aí né gente? estamos aí para para fazer agora o carregamento às 5 horas está faltando alguns minutos para as 5 o celular está querendo pular um pouquinho aí está faltando alguns minutos para as 5 mas não tem problema eu vou conseguir chegar entrar descarregar e carregar de novo graças a Deus porque esse movimento aqui nas rodovias aqui me atrasou bastante hoje e eu fiquei esperando o CTE também que atrasou bastante e aí tudo isso misturou misturou e e acabou que a empresa ali não recebe depois das 5 é só até as 4 da tarde e e aí eles mandaram eu voltar e entregar ali mesmo onde eu vou carregar enfim entre mortos e feridos salvaram-se todos agora só estou esperando o Mauro dizer se eu posso sair domingo ou não Deus queira que sim senão eu vou perder a festa do aniversário da minha neta mas a gente entende porque vida da estrada é assim a gente já está acostumado tem horas que a gente dá conta tem horas que não dá eu queria muito poder participar do aniversário de 7 anos da minha princesa praticamente todos até agora eu tive presente mas é Deus é quem sabe a gente quer muito mas é Deus que sabe se a gente pode ou não e eu coloco nas mãos do senhor para que ele faça a obra por mim então agora eu estou aqui na marginal da 101 em Itajaí vou lá embaixo fazer o retorno e volto para poder carregar daqui a pouco eu volto aí mostrando para vocês vou fazer o retorno aqui gente vou pegar essa fila enorme de novo para poder voltar e para carregar agora é 17 horas e 2 minutos 30 graus bem calorão mesmo vamos fazer o retorno aqui no viaduto de navegantes né da 470 aqui vamos fazer o retorno aqui aí aqui está tudo parado está em obras né eu acho que eles estão fazendo eu não sei o que eles estão inventando aqui mas estão em obras aí com essa com esse horário feriado véspera de feriado e pronto juntou tudo aí deu dá isso aqui né eu não sei como o Tolkien ainda não disse que eu estava fora de rota porque geralmente eles dizem né você está fora de rota mas agora no caso acho que eles mesmos já mudaram lá para não bloquear para mim senão eu estou ferrada gente eu vou ter que desligar o celular aí porque está acabando a minha bateria mas o celular Slide aqui eu próprio não sei o celular 看看 o celular que é isso que é вижу que tem você Então, meus amores e minhas amoras, já descarreguei, já carreguei, a panterinha tá aqui, ó, e eu já tô com as notas na mão, só tô esperando o token agora pra seguir lá pra Transbem, porque a minha carga é só pra dia 1º de março, terça-feira, então eu não vou precisar sair de casa amanhã, não vou precisar seguir viajar amanhã, vou poder ir só domingo, que vai ser muito bom, né, por causa do aniversarinho da Bela, e vou sair domingo de tarde e depois do almoço pra São Paulo, ai que maravilha, gente, meu, tava, era o que eu queria, né, eu queria poder ir domingo, né, pedi autorização pro Mauro, falou que ia ver com cargas, mas não respondeu, né, e, então eu deixei pra ver, né, se não tivesse como participar do aniversário, eu não participaria, mas aí deu certo, que a minha carga é só pro dia 1º, olha quem tá ali de novo, olha, olha, olha lá, ele mesmo, aham, se não der o token não vai, né, como é que, é, o teu vai, o meu bloqueio, né, viaja e ir, né, ou no banheiro fazer pipi, que eu tô fazendo pipi nas cars, então é isso, meus amores e minhas amoras, olha quem tá aqui, olha quem tá falando com quem? O YouTube, olha quem tá aqui de novo, ô meu querido, o banheiro tá liberado com as mulheres ali? Olha, deve ter uma foto de menina na coisa, tem, aqui ó, aí ó, vai usar o toalete, só o toalete aqui que tô apuradinha, gente, daqui a pouco eu volto, então, meus amores e minhas amoras, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né, um pouquinho do meu dia, do meu carregamento, do meu descarregamento, do meu carregamento de novo, das filas aqui na 101, do tumulto, né, véspera de feriado, quero ver, domingo, que o povo vai tá um pouco subindo pra cima, né, São Paulo, sentido São Paulo, não, desligar aqui, desligar, cada vez que eu tô gravando o vídeo, alguém resolve ligar pra mim, então, é isso, meus amores, é, queria mostrar isso pra vocês, né, compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia aí, das minhas aventuras, fui carregar ali na, na Eco Mad, ali, fui muito bem recepcionada, vocês vão ver aí, as meninas simpáticas e o dono, né, muito querido também, e aí, presentinho, ganha um boné muito lindo, rosa, deles, então, é isso, meus amores e minhas amoras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do dia de hoje, curtam, deixem like, curtam e deixem like a mesma coisa, né, deixem like, compartilhem o vídeo com os amigos, familiares, distribuam aí o canal da Jaqueline Caminhoneira, um grande abraço a todos vocês, eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, a se inscrever, a participar aí dessa grande família, e vim comigo aí, nas minhas aventuras, pelas estradas do Brasil, grande beijo a todos, de A a Z, muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Aqui o Pantera. E aí 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 E aí